Boa tarde papai, boa tarde mamãe, tudo bem com vocês? Aqui é a prof. Sabrina e hoje nós trabalharemos uma contação de história. Essa contação de história será sobre a largatinha comilona. Ela tem por objetivo trabalhar também a letrinha L da largatinha, como nós já temos trabalhado a apresentação da letra L, o seu som e o treino motor. Então hoje nós trabalharemos uma contação de história. A contação de história é muito importante na vida de toda criança, pois ela auxilia a criança a sua imaginação, a sua criatividade. E a criança tendo contato com a história, com livros, com a leitura, ela também auxilia no seu desenvolvimento da escrita. Então ela faz com que a criança busque palavras novas, palavras diferentes. Isso é muito importante. Como a criança está num processo de aprendizagem, tudo que for bem trabalhado, ela levará para sua vida. Até mesmo o gosto pela leitura, que é muito importante. Então, ao final da contação da história, vocês confeccionarão uma largatinha. Essa largatinha, eu vou mostrar para vocês como que vocês, como que faz, tá? E o jeito de se brincar com ela é com o sopro. Então vocês poderão estar utilizando um canudo. Pode ser um canudo de plástico ou até mesmo um canudo que vocês têm em casa, de copo. Eu utilizei um canudo de copo que eu tenho em casa, tá? E ela fica muito legal, muito divertida. Vocês também poderão estar fazendo mais do que uma largatinha, para que vocês possam brincar em casa. Pode fazer uma para o papai, para a mamãe, para os irmãos. Vai ser muito legal, porque vocês podem trabalhar como uma competição também, né? De quem chega primeiro, né? Sempre lembrando que não importa quem vença, né? O que importa é participar e poder brincar. Lembrando que todas as atividades que estamos trabalhando, estamos ministrando elas da melhor maneira possível. Boa tarde, nível 2. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam em casa e se cuidando, porque a prof. Sabrina está bem, está em casa e também está se cuidando bastante, né? Então, hoje, nós faremos uma contação de história. Quem aí gosta de ouvir histórias? Eu adoro ouvir histórias, porque as histórias, elas fazem a gente entrar no mundo da imaginação e ela é muito importante para a nossa vida, não é mesmo? Então, hoje, nós faremos a contação de história da Largatinha Comelona. Isso mesmo, a Largatinha Comelona. E no final da nossa história, vocês farão com o papai e com a mamãe uma Largatinha. Muito divertida! Espero que vocês gostem e vamos lá ouvir a nossa história? E o nome da nossa história é a Largatinha Comelona. De noite ao luar, havia um pequeno ovo numa folha. E quando, numa bela manhã de domingo, o sol apareceu, muito brilhante e quente, saiu do ovo, creque, uma Largatinha esfomeada. E logo, se pôs a caminho, em busca de comida. Na segunda-feira, devorou uma maçã, mas não ficou satisfeita. Na terça-feira, devorou duas peras, mas não ficou satisfeita. Na quarta-feira, devorou três ameixas, mas não ficou satisfeita. Na quinta-feira, devorou quatro morangos, mas ainda não ficou satisfeita. Na sexta-feira, devorou cinco laranjas, mas ainda não ficou satisfeita. E ainda comeu, bolo, sorvete, folha, queijo, calabresa, pirulito, torta, linguiça, cupcake, melancia. Naquela noite, teve dores de barriga, mas no outro dia, era domingo, e comeu uma folha verde, e logo se sentiu muito melhor. Deixará de ter fome, e também deixará de ser pequena. Agora, era uma lagarca, grande e gorda. Construiu uma casa apertada, a que se chama casulo. Ficou lá dentro mais de duas semanas. Em seguida, abriu um buraco no casulo, fez força até conseguir sair cá pra fora. E era uma maravilhosa borboleta. E colori, colorando, este conto acabado. Para confeccionarmos a nossa lagartinha, o que você vai precisar de material? Uma folha sulfite, tesoura, régua, um lápis de cor da escolha da criança, e canetão, ou canetinha. Primeiro, você irá rasgar o papel, com a ajuda da régua, o tamanho que vocês escolheram. Eu escolhi assim, ó, este tamanho aqui. Depois de você recortar, com a tesoura ou com a régua, você irá pintar. Eu escolhi a cor verde, mas a criança poderá estar fazendo a lagartinha de qualquer cor. Em seguida, com a nossa folha já pintada, já deixei pintada aqui a minha, nós iremos dobrar esta folha. Então, nós dobraremos assim. Encontrar as duas pontas. Depois, você vai abrir, e irá dobrar aqui, onde ficou o risquinho no meio. Dobrar do outro lado. E você fará, novamente, o mesmo processo. Dobrar no meio de novo. Depois da folha já dobradinha, você irá fechar o papel. Isso, ele fará um quadradinho assim. Em seguida, você irá recortar as pontas das folhas. Você irá arredondar os cantinhos, para dar forma à nossa lagarta, dos dois lados. Depois de recortar, a nossa largatinha, terá esta forma aqui, ó. Ela ficará assim. Com a canetinha, você fará os olhinhos e a boquinha. E está pronto a nossa lagartinha comilona. E aí, vocês gostaram da aula de hoje? Da nossa história e de confeccionar a lagartinha? Aqui na minha casa, eu farei a competição das lagartinhas. Quem será que vai ganhar? E aí, na sua casa, faça também. Será muito legal, muito divertido. Vocês vão adorar. E... Até a próxima aula. Um beijo e até mais.